Ainda falando do melanoma, que é o câncer mais grave, mais sério, a primeira suspeita é clínica, é o olhar do médico. Isso é muito importante, que é o exame clínico. E dentro desse exame clínico, nós temos recursos de usar um aparelho chamado dermatoscópio. Esse dermatoscópio é como se... Ele aumenta muito as lesões da pele. Então, é quase que um microscópio. Então, nesse dermatoscópio, você vai ver algumas características que te farão suspeitar ou não de uma lesão ser maligna. Ou ter chance de encaminhar com uma malignidade. Então, o exame é o olho do médico, é o exame com o dermatoscópio. E você, diante de uma suspeita, você deve retirar essa lesão. A lesão é retirada e ela é mandada para fazer um exame, um exame anatomopatológico. Esse exame anatomopatológico é uma biópsia da lesão, um exame mais simples. E dependendo do que o patologista, o médico patologista vir, aí ele vai também estar indicando uma complementação, como imunofluorescência, que é um exame um pouco mais específico, mais detalhado. Uma vez diagnosticado, é um câncer de melanoma, é um melanoma, aí vai depender de várias coisas. Vai depender da localização, do estadiamento, se ele é um câncer muito inicial, se ele já é um câncer que já adentrou um pouco mais para a sua pele, se ele tem risco de metástase ou não, aí já passa para um tratamento mais especializado, num centro maior, onde a pessoa vai ter a assistência não só do dermatologista, mas também do oncologista, para que seja programado um tratamento. Ou seja, a retirada também, né? Inicialmente se retira. E nesses casos de suspeita, a gente sempre retira a lesão inteira. A gente deve tirar totalmente de uma vez. Mas pode voltar? O que acontece é o seguinte, a gente tira a lesão inicialmente, ela é mandada para a exame, muito bem, foi feito um diagnóstico de melanoma. Geralmente vai haver uma segunda cirurgia, que é uma cirurgia de ampliação de margens, que é uma cirurgia de segurança, onde é retirado mais uma porção de pele daquela região. Agora, dependendo desse estadiamento da lesão, que vai ser estudado, aí vão ser feitos outros exames, como, por exemplo, pesquisa, para ver se houve acometimento de alguma íngua, de algum linfonodo ou não. E ele voltar ou não, vai depender dessa classificação inicial. Então, quanto antes você diagnosticar... Precocemente. Maiores as chances de você ficar curado. E depois de feito isso, fica com certeza nos olhares dos médicos, né? Sim, aí vai haver um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele será feito de três em três meses, depois de seis em seis meses, depois de uma vez por ano, mas a pessoa vai ficar sempre em vigilância. E na sua experiência, é metástase que o pessoal fala, né? Sim. Costuma retornar ou é eficiente já os primeiros procedimentos, depois da retirada, na porcentagem? É, o melanoma, né, ele é um câncer que pode dar metástase, né? Aí depende de quando você retirou essa lesão. Se você retirou essa lesão quando ela está começando, quando ela está ainda na superfície da pele, quando ela está nas primeiras camadas, nas camadas mais superficiais da pele, você tem chance de ficar curado. Tirou, acabou, não volta mais. Agora, se ela já é uma lesão mais antiga, se essa lesão já aprofundou na pele, já lançou células manígnas na circulação, aí então ela pode vir a dar metástase. E a metástase pode passar a aparecer em qualquer momento da vida. E aí E aí E aí Obrigado.